Eu não tô anunciando aqui que o fascismo tá na esquina, dentro do meu partido, que meu partido tá majoritariamente andando sem bússola. Um dia diz que tem fascismo, no outro dia diz que não tem fascismo, e um dia denuncia política de ódio, no outro dia não sabe bem o que fazer, tá perdido. A condução do meu partido tá perdida. Não tem solidez na análise, não tem firmeza nas políticas, tá orientado apenas por um tema terrível, que é o apetite eleitoral, que é o que coordena na prática e ordena a vida política brasileira, a ânsia pelo voto, eleger-se deputado, federal, estadual ou senador da república.